Os últimos dias do Santos na atual temporada foram mais animadores para os torcedores do Peixe. Foram anunciados três reforços que se destacaram no Água Santa, jogando a última edição do Paulistão. Dentro de campo, a equipe estreou com vitória na Sul-Americana e saiu na frente no duelo contra o Botafogo de Ribeirão Preto pela Copa do Brasil. Um dos nomes que também vinha sendo monitorado pelo alvinegro praiano e ainda tem seu futuro em aberto é o jovem Meia Luan. Ele pertence ao São Paulo e tem contrato com o Tricolor até o fim deste ano, mas vive um impasse em sua renovação. Com isso, o Santos é uma das equipes que monitora a situação do jogador. Em coletiva, a situação foi exposta pelo treinador Sene que não vai gostar de perder Luan, mas até que o caso se resolva já sinalizou que ele não será utilizado. O Luan é o seguinte, a gente gostaria que o Luan renovasse com o São Paulo. Ficou muito tempo lesionado. Todo mundo deu assistência, ele voltou depois. Eu penso em preservar, não é a ordem da direção, eu penso em preservar a relação com o clube. Tem que definir isso. Vai ficar? Não vai? Vamos decidir. Uma decisão que preserva o São Paulo Ano passado teve o Igor Gomes e Luizão que jogaram até o final, temos que repensar, evoluir, talvez foi errado. Deveríamos ter preservado, completou o treinador do Tricolor Paulista. De acordo com dados levantados pelo portal Transformar, o jovem meio-campista de apenas 23 anos tem seus direitos econômicos avaliados na quantia de 4 milhão de euros, valor que equivale a cerca de 22 milhões de reais na conversão atual.